Ações de colores pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos aqui ao nosso canal Fluminense Arretado E nesse domingo o Fluminense fez sua primeira partida no Lindolfo Ponteiro Recebendo a equipe do Tocantinópolis pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D E o Fluminense teve um ótimo domínio sobre a equipe do Tocantinópolis Aplicando um belo placar de 4 a 0 A partida começou com bom controle da equipe do Fluminense que tocava bastante a bola A equipe adversária tentava marcar um pouco mais em cima para conseguir essa boa saída Mas acabou que não tem os resultados e o Fluminense tomou de conta do jogo Confira comigo os gols Logo já nos primeiros minutos, Tarciso fez uma boa jogada E deu a bola voltando para o Mário Sérgio, artilheiro do Brasil Marcar o primeiro gol da equipe do Fluminense Confira comigo o replay Mário Sérgio mais uma vez sempre cravando o Mário Sérgio E o Fluminense já começando muito bem a partida de hoje O Fluminense que foi muito dominante Pênalti para o Fluminense Logo em seguida o Fluminense teve um pênalti E Janeudo foi para a cobrança Marcando o segundo gol da equipe do Fluminense Dando um pouco mais de tranquilidade Ainda nesse primeiro tempo de pênalti Uma cobrança muito bem batida pelo Janeudo Colocando mais uma vez o Fluminense Em condições boas né O Fluminense nessa série D Iniciou o jogo passado perdendo Mas vem tendo um campeonato bem regular Em situações sempre mantendo muito bem O Janeudo marcando esse belo gol de pênalti E o Fluminense continuou fazendo pressão E já no segundo tempo Mário Sérgio mais uma vez Depois de uma bela jogada com o Valdinho Confira comigo O Valdinho caindo pela esquerda Ele que é muito bom no mano a mano Dá a bola voltando para a área Cruzando e Mário Sérgio só empurra Aparecendo e cravando Mais um gol da equipe do Fluminense Piauí Mais um gol de Mário Sérgio Nesse ano incrível Desse atacante do Fluminense Fluminense que já nesse momento Já nesses 45 minutos finais Já estava mais preocupado em marcar a equipe Do Tão Continuado Para se fazer uma pressão E o Fluminense se segurava ali Mas também quando saia Saia com muita qualidade E fechou com chave de ouro Com esse golaço de bicicleta Do Bismarck Completando essa bela vitória Da equipe do Fluminense Nesse seu segundo jogo Pelo Campeonato Brasileiro Série D O Fluminense nesse momento é líder Do grupo A2 com 6 pontos E agora se prepara Para uma semana cheia No sábado a equipe joga A grande decisão do Campeonato Piauiense Contra o Parnaíba Às 17 horas No estádio de Endolfo Manteiro Lembrando que o Fluminense Está com essa vantagem Ganhou de 1 a 0 A primeira partida E enfrenta na terça-feira A equipe do Castanhal Já pela Série D Às 15 horas Também no estádio Mas no estádio Modelão Perdão Então é isso aí O nosso tricolor Segue firme Nessa temporada de 2022 Saudações tricolores Até os próximos vídeos Valeu Tchau 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 Tchau